Oi para todo mundo que nos acompanha. Com o fim da janela partidária, que começou lá no dia 3 de março e terminou no dia 3, dia 2 de abril, desculpa, os partidos agora organizam oficialmente as suas nominatas proporcionais com os reforços possíveis em função da legislação que neste ano permite a troca de partido por parte de deputados federais, estaduais e distritais sem o risco de perderem os seus mandatos. Então a partir de agora, foco dos partidos na composição das nominatas proporcionais que precisam ser fortes, essas serão as primeiras eleições gerais sem a possibilidade de coligação nas proporcionais, a regra já vigiu uma única vez em eleições municipais e foco total, ainda maior, nas composições majoritárias. Os partidos precisam e tentam construir alianças fortes, não apenas em função do desempenho eleitoral, mas também em função da divisão dos recursos partidários e eleitorais de ambos os fundos e também em função da garantia de um maior tempo de rádio e televisão. O calendário eleitoral se aproxima, as convenções acontecem em julho, agosto e o relógio corre ou, na prática, está contra os partidos nesse momento.